Cê é bem, vi-se a cantas gay Cê é bem, vi-se a cantas gay Com nou, oekom is je stal Com nou, oekom is je stal Als jij e stogaat, jij lijkt wat mij zo oog gaat Alles 재ks op z'n band gaat, wil ik jou vast áternacht As você está chegando, está chegando, você parece que você está chegando E quando o sol saiu, você está me apaixonado Superbada, borrelbada, está chegando E você pode escolher, você pode escolher, você está chegando Voel jij, voel jij iets van mij Voel jij, voel jij iets van mij O jai, o jai bem bem O jai, o jai bem bem É isso que eu estou, 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 estou Jai lhe para mim seu o cara, o cara A luz que eu estou, seu pan, vai Vou eu passar de noite É isso que eu estou, 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 estou Jai lhe para mim seu o cara, o cara E o que o sol saiu, você tem meu heart Gepa, super, tá, borrela, estou, estou Eu vou passar para um dança, minha noite é minha chance Eu dito a luz que esteve em mim Eu olho em minha oia, eu não acredito Se, 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 am bom A luz que eu estou, estou. Em dia, sinceramente Eu sei o cursor E aí 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 E aí